E aí galera, beleza? Vamos de novo, como de costume, visitar o nosso Pimpolho. Vamos lá de novo, na casa da Vênus, visitar o Miguelito. Já estamos com saudades dele, já estamos... Quantos dias sem vê-lo? Um dia. Um dia sem vê-lo já estamos com saudades, galera. Porque ele é um Pimpolinho. Eu não aguento. Ele é um Pimpolinho. Não aguento. Pimpolinho. Para quem perguntou se a Manu estava com ciúme disso tudo, ela não está não, meu amor. Não. Não está não. Manuela não está com ciúme não. Ela é muito... Ela é muito... Manuela é muito madura para a idade dela. Ela já sabe que isso é normal, que quando uma criança nova chega, quando uma criança nova chega, a atenção vai toda para ela. Então ela não está com ciúme não, gente. É claro que a gente também não pode abandonar a bichinha, né amor? Não, lógico que não. Até porque ela é a minha pico-ruxa, né? O Miguel é o meu Pocalinha e a sua é a minha pico-ruxa. Pico-ruxa. Se vocês sabem o que significam essas duas palavras aí, botem aí nos comentários, porque eu não sei. Explica. Não, não explica. O pessoal que vai explicar. Bora. Então a gente vai lá agora. A gente vai a pé mesmo. E eu não vou filmar na rua, porque aqui é Rio de Janeiro. É capaz de eu estar assim. E aí, galera? Estamos indo lá, rapaz, não sei o quê. Levaram meu celular. Ah, mas você vai vir buscar, então. Ah, minha mãe vem buscar? Então tá, ué. Então minha mãe está vindo buscar a gente. A gente ia a pé, mas minha mãe falou que está vindo buscar a gente. Então beleza. Vamos ver como é que está a nossa casa? Olha como está ficando a nossa casinha. Aí, galera. Já tem bebedouro. Já tem fogão. Pia. Ah, pia vocês já tinham visto. Tudo bonitinho. Então nosso casamento está chegando, galera. Ó. Com a segunda mão de tinta vocês ainda não tinham visto. Eu acho. Olha como é que ficou bonito, ó. Eu vou botar uma parede roxa. Lá no meu escritório também. Meu cenário vai ser assim, ó. Roxo. Meu cenário vai ser roxo com vários bichinhos atrás. Tem o Hulk, tem o Chaves, tem... Tem o Seu Madruga. Aquelas minhas peluças lá que vocês estão cansados de ver. Vai ser meu cenário. Vou botar umas prateleiras brancas. Essa cor de parede aqui vai ser a cor da parede do escritório também. Tá ligado? Hein? A loucura. A loucura já vindo. A loucura. Tá ligado? Meu quarto. Quer dizer, quarto dos meus futuros filhos. Até que tá um quartinho legal, ó. Meu armário tá aqui dentro. Tô pegando minhas roupas aqui. Já até falei isso com vocês, né? Meu armário. Minhas camisas. Aqui, camisas de frio. Com um monte. Entendeu? Meus tênis aqui. Olha meus tênis como é que estão. Cheio de poeira. Mano, olha isso. É muita poeira. Não tá nem usando esses tênis, porque eles tão tão sujos aí guardados. A sua obra tá sujando a casa inteira. Então é isso, pessoal. É nóis. Tá ligado, mano? Vamos dar um oi pros cachorros aqui? Filhos. Oi. E aí, cara? E aí, puturrinha? Ai, pisou na merda. Oi, zarote. Olha, cuidado. Não, não, vai ver se já. Cuidado. Ei, pequenininho. Olha a loucura. Nossa. Tá frio, velho. Na cidade de vocês aí, tá frio? Porque aqui está muito frio. Dá beijo. Ah, e você? É. Não, era da galera, mas... Tá estudo. Então vamos ficar claros. Esperando a minha mãe aqui pra buscar a gente. Esperando que minha mãe busque a gente pra gente lá visitar o Miguelito. dar um oizinho pra ele, ver como é que ele está lindo, gordinho e saudável. Entendeu? Fiquei tonto. Chegamos aqui para mais uma visita à criança. Má gotosa do mundo. Olha o tamanho. Olha, meu braço e ele. Ele está curto, já. Ele é do tamanho do meu antebraço. Ei. Olha o olho, moleque. As duas babando. Olha o tamanzinho, mano. Tadinho. Não, o filho do choro. Aqui. Quase um palmo. Um palmo. Dois palmos de criança. Menos de dois palmos. Irão. Nossa, quantas câmeras em cima. Olha que fofura. De tênis. Ele já é um homenzinho, tá? Ele já está de tênis. E? Reclamei. Reclamei. Pois é. Eu, eu. Não deixa eles parramados assim não, coitado. Enrola eles. Salva eles, salva. Vou mamar. Salva o bichinho. Eu vou mamar. Eu vou mamar. Mamar, mamar. Ele está colocando o peito em mim. Não tem o leite, filho. Ele já está apertando o leite. Aí, viu? É só segurar ele que ele para de chorar. Vai depois. Cadê? Ele quer peito, a boquinha aberta. E eu vou botar... Quer mamar. E eu vou botar... Vou botar ele pra mamar agora e... Vamos ver. Vou fazer um filme mais aí. E aí, galera? Viemos hoje aqui ver o filme. Jurassic World. E o Shopping Rio Brasil. E olha a blusa que a Paula está. Me desculpe, eu sou o mar. Sendo que ela... Nem sabia que estava escrito isso. Eu falei que estava escrito pra ela agora. Que ela não sabe inglês. Olha a blusa que ela me sai. Então vamos trocar aqui o ingresso e... Será que não está cheio, não? Nessa loja que eu comprei aquele casaco de dia dos namorados pra Paola. Paola aqui o casaco. É igual a esse aqui, ó. Ela adora essa loja aqui. Aquamar. Pô, patrocina a gente aí, Aquamar. Por favor. Imagina. Você patrocina da Aquamar. Rapaz, graças. Paramos aqui no Acamar que a Paola vai comprar uma bolsinha de mão pra mãe dela e ir no nosso casamento. Já trocamos o ingresso do cinema. Daqui a pouco a gente vai entrar no filme. Enquanto isso a Dondocker escolhe coisas aqui. Não pode entrar nessa loja que ela sai com alguma coisa. A primeira dama. E aí, acharam bonitos? O pessoal pode dar opinião nos comentários. Bonito. A Paola já tá perdendo um pouco da vergonha de eu ficar vlogando no meio da rua. Daqui a pouco a gente volta, hein. Nada? Não? Não tem, né? A mãe vai ficar sentida porque eu não achei a bolsa e a carteira dela para o casamento. Vamos. Tem que procurar em outro shopping. Não, na verdade eu vi lá no caixão de shopping. Mas aqui ela foi no Botafogo de shopping. Aí não achou, ninguém aprendeu pra mim. A gente veio com tudo. Não sei. Ah, ali. Tem longe de tênis ali, mano. Vamos descer logo. Vamos descer. Na hora do shopping. Eu cismei que eu quero um tênis vermelho. Cismei com isso. Não sei porquê. Cismei que eu quero um tênis vermelho. E a Paola, como a blusa que ela me deu de dia dos namorados ficou pequena, ela vai dar pro padrinho dela a blusa. Ah, é pro papai. Pro pai dela, aliás. Aí, ou seja, ela ainda tá me devendo pra dizer de dia dos namorados. Aí ela vai me dar o tênis vermelho que eu tanto quero. Então, é isso. Ah, isso é mal. Chegamos do cinema e o filme foi muito bom. Fala, Fua. Tem aço, gente. Eu fiquei o tempo todo segurando. Eu fiquei o tempo todo segurando a mão de Tchutchu. Mão de quem? Tchutchutchu. É. Tchutchutchu. Ele mora com tudo aqui, ó. Em breve nós casaremos e moraremos aqui. J Danke. Falamos em muita receitinha de comida aqui. Caraca, vai ficar maneiro. Fazer um vídeo de receita assim, com essa cozinha. Show de bola aí, o que acha? CENÁRIO NOVO. A arassurando a gás também, já tem... Ah, é. Dispensa já com luz. Eita. Luzinho ali dentro. Vamos guardar nossas copas E tal Aqui, ó, nosso bebedouro Fogão, olha o tamanho desse fogão Tem dois fornos Pro gordo aqui, ó Um faz pizza, um faz podcast Mas maneiro O filme foi show de bola Muito legal o filme, gente, assista O primeiro, acho que eu tinha Sei lá, seis ou sete anos de idade Qual a minha menina que encontrou a gente lá? Fernanda Fernanda, um beijo pra você Encontramos uma seguidora do canal Lá na fila do McDonald's Pequenininha ela, bonitinha E a mãe dela também falou com a gente Um beijo pra você Se você encontrar a gente na rua um dia, cara Eu vejo um monte de gente comentando aí Que Ah, eu vi vocês na rua, mas eu fiquei com vergonha de falar Pode vir falar, cara Olha, meu Meu estoque de água Que eu pego e levo lá pra cima Então é nóis, pessoal Amanhã eu volto Com mais notícias aí Assim que der o corte aí Amanhã eu falo amanhã como se vocês fossem esperar um dia Acabou a noite, a noite ainda com a criança Ah, sei lá Eu achei que a gente não ia filmar mais nada A gente vai assistir um bom filme Vamos ver Ó meu, ó meu, ó meu, minha roupa, maluco Pô, que é sacanagem, olha só Para, meu óculos já tá todo troncho Com essa roupa aqui, pessoal Essa calça e essa blusa aqui É da minha cota lá da Canoe O canal Vida de Casal não é parceiro da Canoe Mas o canal Luanovic TV é Vai lá no meu canal Luanovic TV Que tem embaixo dos vídeos que eu posto Na descrição deles tem vários links lá de promoções Olha só, ele tinha dito pra mim o seguinte Mô, a gente pode comprar um no-break? Eu falei, não, no momento não podemos Porque estamos apertados com o casamento e a obra Eu falei, pô, compra um filtro de linha, né? Só que aí, tipo, ele não foi comprar Aí hoje, amor, nas minhas coisas em casa Eu achei um filtro de linha meu O que é isso aí? Calma, meu, que eu não tinha usado ainda Mas como é meu também e a minha casa Eu falei, vou levar Dá logo Mas olha o filtro de linha que ele vai usar no escritório Ah, Rosita Rosita É um becil Olha a zona do meu quarto Meu quarto não, né? Escritório, quarto, local de gravação Meu escritório é na praia, eu estou sem cuidado Na praia não É meu escritório é em casa Falou Ah não, gente Você vai tentar beber o feijão Não, no restaurante não pode não É, então Hoje é domingo E temos uma luzeta muito especial Que é raro a pessoa vir até Caxias Que é uma das nossas madrinhas de casamento Que é a nossa prima É isso, filmar o que? Dá oi, prima Minha prima, gente Uma das minhas madrinhas de casamento Viemos cair na farra hoje A prima preferida, né? Ah é Fala a verdade Pode falar A prima preferida É verdade É oi, gente É o meu pai na infância Então, gente Caímos dentro dessa picanha mineira aqui Estou mais bola do que vocês já estão falando nos comentários aqui Eu tô gordo É por causa disso Então é isso, gente Esse está sendo domingo Acabou que ontem a gente não filmou mais nada, viu? Eu não falei que a gente ia filmar mais nada Então é isso aí Tamo junto Daqui a pouco a gente vai lá visitar o Miguelito Vou mostrar pra vocês Assim que eu botar a mão na tela Lá a gente vai aparecer com o Miguel Tchau A novítima, né? Olha a criança como é que tá Já tá em cólicos? O umbigo dele já saiu O umbigo dele caiu Ele já tá um homenzinho Eu gosto quando eu boto Ah, me dá Eu gosto quando eu boto o dedo na mão dele e ele aperta Vai, aperta, amiga É muito rápido Ele aperta com muita força, velho Mãozinha vermelhita Tamo vendo as fotos dele aqui, ó Da maternidade Aqui na TV Todos vendo Olha que foco Você já viu? Não, eu tirei uma foto dele rindo, dormindo Me filma Deixa eu ver se tu achou você lá por aí Seu? É Mãozão, né? Tem o dedo com frio Quer sentar? Não, eu tenho Me senta aqui Eu vou pegar E aí, Tietinho? Foi no... Primeira vez que você pega ele É, primeira vez que eu vejo Ele não quer tirar foto Não quer ser filmado aí, galera Estou no meu momento de privacidade Tu viu isso? Eu fiz filmar ele Ele cruzou a mão assim na frente Não quis É? Eu acho eu masculino Que isso? Que isso? É, eu tô até inflamada Oi, gente Você tem que engolir, garota Inala Oi, gente Tudo bom com vocês? Então Hoje eu tô aqui Pra gravar um vlog pra vocês Do Miguel Meu irmãozinho Ele é muito fofo Super gostosinho Ele tá ali Ai, gente Eu sou totalmente apaixonada por ele Me dá E o Virão já tinha que pegar o meu negócio Me dá Me dá Oi, gente Tudo bom com vocês? Vai, vai, vai O buraco tá aí É só você Ah, ele não vai achar Ai, meu Deus Aqui que ponto Tira todo lado Oi, gente Tudo bom com vocês? Não Não foi muito, não Já saiu Já acabou, mano Acabou Oi, gente Não, já acabou Vamos deixar Me olhando aí Não dá, não Miguel Cadê ele? Ó, né, Fá Vocês são Bota de chato E fica me olhando aí Viu como é que ele olha pra ela Olha pra cá É? Fala, chupa Ele olha pra cá Miguel Miguel Que sono Miguel Bebê Ih, ele olha Ó Olha nada Ah, viu? Aí ele reflete O barulhão A Lossa vai derrubar Esse mesmo Ele não gosta O que tá acontecendo Ele não tá nem entendendo O que é o mundo Tem que receber só de nada Tá tão quietinho aqui Ah, mas já dá Ó, olha O que ele faz é reflexo Gostosura Fala aí, galera Beleza, então Chegamos mais Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Vida de Casal Se você não é inscrito ainda aqui no Vida de Casal Se inscreva Siga nossas redes sociais Que estão inscritas aqui na tela Instagram A Paola Não tem Twitter Eu nunca divulguei meu Twitter em vídeo Então meu Twitter é esse daqui Eu nunca divulguei meu Twitter em vídeo Porque eu não costumava usar o Twitter Então Agora eu tô voltando a usar o Twitter Meu Snapchat também está aqui na tela Beleza? Gente, muito obrigado a todos os novos inscritos Que apareceram essa semana O canal teve bastante inscrito Seja muito bem-vindo Você que acabou de chegar Beleza? Tamo junto Eu tenho outro canal também Que é o LuanovichTV Vlogs de comédia E várias brincadeiras lá Show de bola Segue lá também E segue a promoção da Kanui Que tem lá no canal LuanovichTV Na descrição dos vídeos Tem várias promoções legais da Kanui Dá uma clicada lá Que vocês vão curtir Beleza? Esse canal aqui não é parceiro da Kanui Mas eu tenho um canal que é parceiro Que é o LuanovichTV Tranquilo? Tamo junto Pique Pique Flow É nóis Abraço galera Muito obrigado Pelo carinho de todos Muita mensagem legal lá no Snapchat também Pessoal mandando várias coisas legais Dá pra mim Tamo junto galera Um beijão no coração gente Tchau